Oi, essa é a segunda parte de um vídeo desse canal. A gente já fez, eu e minha mãe, a gente já fez um vídeo contando os nossos perrengues e ele vai aparecer aqui, que eu tenho quase certeza que é desse lado. E eu tive que dividir o vídeo porque ele ficou imenso, então essa é a segunda parte, os nossos perrengues na Suíça e aqui em Lyon. Eu espero que você goste e vamos pro vídeo! A Kim Lyon, como é que foi? A Kim Lyon foi uma coisa só, o que que aconteceu? Eu levei um tombo. A história dela de ter levado um tombo. A história dela de ter levado um tombo. Aliás, tombo é normal pra mim, graças a Deus não quebro nada. Graças a Deus, em Paris ela levou um tombo aqui, ela levou outro tombo. Ela escorregou aqui na frente do meu apartamento, ela tava tipo descarregando o carro, botando a mala no... Tinha que ser rápido porque o carro tava num lugar proibido. Pois é, a gente tava com um carro que não podia, num lugar que a gente achava que não podia parar, né? É. E daí a gente tava fazendo tudo muito rápido, pois ela, uma hora que ela pegou assim, ela escorregou e caiu de bunda e eu não estava lá. Eu só passei mesmo, ela só levantou e foi embora. Eu tava vindo trazer mais coisa aqui em cima. Mas, o que mais marcou a gente de perrengue esse ano, e esse ano que digo, final desse ano, final do ano passado, início desse ano, foi na nossa ida pra Suíça. Foi na Suíça. Gente, me disseram assim, na Suíça você usa francos suíços. E eu fiz, beleza, então vamos trocar. Daí a gente trocou o dinheiro em francos suíços e botamos os francos na bolsa. Minha mãe ainda fez assim, vai precisar de euro? Fiz, não, porque ninguém, ninguém usa, tipo, até usam euro lá, dá pra você pagar algumas coisas em euro, mas normalmente eles não te dão troco, normalmente não tem moeda pra tirar, enfim. Daí a gente não levou nenhum euro, nenhum, nenhum, nenhum. A gente tinha o que? Não, você tinha 5 euros e eu tinha 20, porque tipo, tava dentro do meu bolso perdido. E a gente não tinha quase nenhuma moeda, eu tinha o que? 2 euros de moeda. E aí, quando a gente chegou lá, a gente tinha que comprar o ticket pra sair da estação. A gente chegou numa estação de ônibus e a gente tinha que comprar esse ticket pra ir pro hostel. Gente, o ticket custava 4,70. E não tínhamos dinheiro. Nem moedas. Não, dinheiro a gente tinha, sabe? A gente tinha lá, sei lá quantos francos a gente tinha, mas não tinha moeda. Nenhuma. E aí eu fui perguntar pra moça, eu fiz, ah, é obrigatório usar moeda? Ela virou pra mim e fez, sim. Ela fez, ah, mas ele aceita euro. E eu, ótimo se aceita euro, eu vou ter moeda. Quando eu abri, eu só tinha 2 euros, né? Eu tinha um monte de euro e deixei de moeda. Não, a gente tem muita moeda aqui. É porque a gente recebe, tudo recebe moeda, né? A gente tinha um monte de moeda e não jantou nada. Só que ficou tudo aqui em casa. Aí minha mãe, minha mãe, aí eu fui lá e comecei a colocar, aí tipo, eu fui lá, peguei aqueles 5 euros da moça, da minha mãe, fui numa moça e fiz, olha, eu preciso de todas as moedas que você tiver e eu te dou 5 euros. Tipo, mesmo que você não tenha 5 euros, eu te dou 5 euros e você fica com, eu fico com as suas moedas. Ela, beleza, ela me deu todas as moedas. Eu tinha o dinheiro pra comprar as passagens que eu precisava. Só que o que foi que eu fiz? Eu comprei uma meia. Eu comprei uma com tarifa reduzida. E no final, acabou que não adiantou nada, que a gente foi legal do mesmo jeito. Eu comprei uma com tarifa reduzida. Era pra eu ter comprado duas de adulto, que só valiam por 3 estações, porque era o que a gente conseguia pagar. E aí eu comprei uma de adulto e uma de criança. Aí eu fui e comecei a perguntar pros outros, vocês têm 20 euros pra trocar? Vocês têm 20 euros pra trocar? Ninguém tinha. Uma hora chegou a mulher e eu fiz, você tem 1 euro pra me dar? Pediu dinheiro na parada de ônibus. Pediu dinheiro na parada de ônibus. Eu fiz, você tem 1 euro pra me dar? Porque só tá faltando isso pra eu pagar o meu ticket e se você não me der, eu não vou sair daqui. Aí ela fez, ai eu tenho sintoma. Aí eu fiz, obrigada. Muito obrigada. Não, não desligou, mesmo assim. Pois é, porque a gente achava que era válido por 30 minutos o ticket e não por 3 estações. E tinha que ser, tinha que ser por 3 estações. E aí a gente continuou andando até a gente chegar em algum lugar que fosse, tipo, conhecido, assim. Tivesse um comércio pra ver se ia trocar o dinheiro. Aí a gente conseguiu trocar depois com, a gente foi num kebab, né, num taco pra comprar alguma coisa porque não tinha o que fazer. E um santo rapaz trocou. Nossa, ele trocou 20 francos em moeda. Tudo bem que as moedas lá na Suíça tem moeda de 5 eu, 5 francos. É tipo uma moedona. É, tinha uma moedona, assim, de 5 francos. Mas ele trocou e ainda deixou bem trocado, né, que ele botou tipo 3 de 5, mas o resto ele trocou mesmo. Foi. Foi um santo. Agradeço, agradeço. Sim. E o último perrengue. Aí em Genebra, agora a gente já tava expert, né, a gente tinha moeda, que a gente guardava a moedinha do ônibus. A gente tinha moeda, a gente tinha tudo. E o que é interessante da Suíça é que eles dão um cartão, todo hotel dá um cartão pra você usar livremente o transporte público. Então a gente só precisava de moeda no primeiro dia. Chegava na cidade, a gente tinha que ir até o hostel, então a gente precisava de moeda ali. Aí a gente já tava tudo preparadíssima. Só que a gente ficou em hostel essa viagem toda. E aí a gente chegou lá, uma menina entrou no quarto. Gente, eu acho que é a pessoa mais esquisita que eu já vi na vida. Um secador de roupa daquele... Sabe secador de roupa que você vai estender a roupa, assim, que você coloca o seu cabidezinho, as coisas? Ou, seu cabide não. O prendedor de roupa. Essa menina chegou com um desse, duas malas, uma mochila... Uma bolsa. Uma bolsa, um monte de coisa. E ela foi lá e intocou tudo na cama dela. Esquisitíssima. Então ficou mais tempo com ela do que eu. Eu fui tomando banho. Eu fui tomando banho. Eu fui tomando ela, né? Minha mãe virava pra mim e fazia, socorro. Não deu uma palavra. Ela sentou, ela não usou o edredom. Ela usou, ela usou o secador do lado da cama dela, que eu acho que era pra ninguém olhar pra dentro. Não, mas nem era, porque ela dormia. É, eu dormia, eu vou lá. E ficava a noite inteira mexendo no celular. Não, e o celular ficava zzzzzz. A menina, a menina começava... Primeiro que, ela lavou o cabelo dela. Ela ficou três horas pra secar o cabelo. Porque ela secava dois minutos o cabelo e parava. Mexia no celular. Olhava o celular. Daqui a pouco ela pegava o secador e... E só na frente. E só na frente, que atrás ficou tipo assim. É. E aí, daqui a pouco, ela se mexia pra lá, se mexia pra cá, se mexia pra lá. Aí abriu um salgadinho. Ela não desceu pra comer. Ela não desceu pra comer no jantar. Ela não desceu pra comer no café da manhã. Não desceu pra nada. E aí, na hora de dormir, eu e a minha mãe, a gente deitou. Deitamos. E enquanto a gente tava deitada, eu fiquei no beliche. E a luz tava bem... Tipo, eu tava no nível da luz quase. E aí tava muito claro na minha cara. Eu fiz, putz, essa luz já ia me incomodar. Já era o quê? Nove e pouco da noite. Às dez era o toque de recolher. E a gente podia desligar a luz. Pois eu virei pra ela e fiz... Ei, ei, ei. Excuse me. Bati na cara. Não sei. Minha mãe batia, né? Nas coisas dela, assim. Ela ignorou a gente. 100%. Ela simplesmente não olhou na nossa cara. Aí minha mãe foi lá e... Aí uma hora que ela fingiu que ia dormir... Ela caiu assim como foi dormir. Pois eu vou apagar. Pois eu vou apagar a luz. Levantou e desligou a luz. Ela também não falou nada. Aliás, ela não falou nada nunca. Não, ela não falou não. Ela simplesmente tirou de dentro da bolsa... Uma luzinha essa de Natal com uns guizozinhos. Acendeu. E ficou quente. A noite toda. E eu fiquei virada pro lado dela tomando conta dela. Ela tava comendo também. Nossa, mas a menina é muito estranha. Ela não usou cobertor pra dormir. Ela não usou nada. Ela só botava o casaco dela e dormia. Ai, desceu. Quando voltou, abriu a janela todinha do quarto. Assim, como se tivesse um sol. Como se tivesse um solzão, sabe? Calorzão. Ela abriu a janela do quarto porque... A gente nem sabe porquê. Ela só abriu a janela. E tipo, tava muito frio. Tava fazendo o quê? Menos um lá de fora. Quando eu cheguei, eu falei, vou fechar ela. Enfim, eu sei que no dia seguinte, chegou uma família com três pessoas da Guatemala. E elas falam em espanhol. Quando a gente chegou no quarto, elas já estavam lá. A gente voltou, saiu de casa e voltou. Aí elas já estavam lá. Aí, a gente conversando, conversamos sobre trivialidades, não sei o que. E a menina se mexeu. Não, e a menina lá, nas coisas dela. Porque era como se ela tirasse tudo da mala, botasse tudo na cama. Daí ela olhava tudo, botava tudo na mala de novo. Aí, uma hora, tipo, o assunto da gente morreu. Ficam cada um no seu celular. E aí, o que que acontece? Eram seis camas, né? Eram três beliches. Eu e minha mãe, a gente tava no do meio. Essa menina tava no de cá. E tinha elas duas, as três, tava assim. Uma em cima e duas aqui. Pois a de cima da guria estranha, virou e fez assim. Ai, essa menina se mexe demais. Aí eu virei pra minha mãe e fiz. Mãe, ela tá falando da guria. Aí minha mãe olhou pra mãe das meninas e fez assim, tipo. Ela não para nunca. Ela já tinha, a guria já tinha pedido pra essa menina estranha parar de fazer barulho. Tipo, diminuiu o barulho, porque ela tava fazendo muito barulho e se mexendo muito na cama. E o beliche dela fazia assim, ó. E a guria de cima não tava conseguindo dormir. E ela já tinha pedido pra parar. E a garota simplesmente ignorou. Continuou fazendo as coisas, mexendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Resumindo, estranha. Doidinha. Estranha, estranha, não falou nada com ninguém, não interagiu com nada. Nada. Ela tem até uma foto dela e depois a Vitora vai colocar pra vocês. Depois a gente vai mostrar, então. Mas a foto não dá pra ver nada, vocês vão ver. Mas... Eu vi o quanto que ela é de esquisita. Mas é isso. Então esses foram nossos perrengues de viagem. Eu particularmente tenho muitos outros. Estou falando só dos nossos. Tem um perrenguezinho. Não. Porque quando nós chegamos em casa, você foi ver a passagem. Ah, não, tem mais. Não foi nenhum perrengue. O que aconteceu foi que eu comprei as passagens de trem pra se deslocar lá na Suíça antes de ir pra lá. E comprei uma passagem. A gente foi. Eu fiquei até com medo, porque não tinha nada a ver com as outras passagens que eu tinha comprado. E aí eu comprei, imprimi e levei. E aí nesse trem específico eu fiz, putz, mãe, eu tô com medo de não validar. Porque se não validar eles vão ter que cobrar, vão... Enfim, eles vão comprar um... Vão cobrar uma multa, né, da gente e tal. E aí o cara foi lá, conferiu a passagem. De boas. Terminamos. Saímos. Chegamos agora, hein? Chegamos em casa. Chegamos em casa, tranquilão. Pois eu fui checar minhas passagens no aplicativo do trem. Quando eu vi, a passagem ainda tava lá. E quando você termina a passagem, né, passou o dia da passagem, ela some. Quando eu fui ver, essa passagem tinha sido comprada pro dia 30 de janeiro de 2019. A gente usou ela no dia 30 de dezembro de 2019. E ela validou do mesmo jeito. Não sei, eu sei que validou. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque a gente não ia ter dinheiro pra pagar. Senão a gente ia ter que ficar lá na estação com um monte de mala, assim, olhando pro nada. Pro nada. Tristíssimos, assim. A gente ia pagar uma fortuna ali e a gente não ia ter dinheiro pra comer depois. Mas enfim, esses foram os nossos perrengues de viagem. Eu particularmente tenho outros. Porque eu já viajei mais. Mas estávamos falando aqui dos nossos em conjunto. E se vocês quiserem matar, eu volto pra falar dos meus. Mas eu volto com os meus amigos dessa vez. Porque senão eu vou ficar falando sozinha e não vai dar certo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like aqui embaixo. E se inscrevam no canal. Deixem um comentário falando aí sobre os seus perrengues de viagem. O que vocês já passaram. E é isso. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.